E você sabia que pode destinar parte do imposto de renda devido diretamente para entidades assistenciais da sua cidade? Pois é, hoje em Rio Preto a Prefeitura divulgou informações sobre o programa na tentativa de aumentar o número de pessoas envolvidas. O auditório da Prefeitura ficou lotado. Representantes de entidades assistenciais, da sociedade, autoridades do Legislativo, Judiciário, Executivo e da Receita Federal estiveram reunidos para falar sobre a destinação solidária. Toda pessoa física que for entregar a declaração do imposto de renda no modelo completo ela poderá destinar até 3% do imposto devido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A destinação solidária não é doação. Parte do dinheiro que seria destinado ao imposto de renda e que seria pago de qualquer maneira fica no município. Aquele contribuinte, aquele que tem declaração a fazer, ele pode doar até 3% da sua declaração para o Fundo de Solidariedade, o Fundo da Criança e do Adolescente de São José do Rio Preto. É uma forma inteligente do munícipe aplicar o seu dinheiro com desconto no imposto de renda. Porque se você não fizer essa dedução, e essa dedução vai ajudar as instituições que atendem crianças em Rio Preto, esse dinheiro é para Brasília. Em Rio Preto, são cerca de 30 entidades que atendem crianças e adolescentes em situação de risco. Ao todo, quase 7 mil jovens que precisam de apoio para serem incluídos de maneira mais humana na sociedade. Apesar da ajuda do poder público, a maioria das entidades assistenciais enfrenta dificuldade financeira e não pode ampliar o atendimento por conta dos recursos limitados. Na alarme, são mais de 500 menores atendidos. Nossos custos são altos, por isso é tão importante a campanha da Destinação Solidária para que a gente possa ampliar e aprimorar ainda mais o nosso trabalho de atendimento. Essa verba vai direto para a entidade para fazer melhorias do espaço que ela usa para atender as crianças. Para que parte do imposto devido fique mesmo no município, a categoria dos contadores está fazendo uma mobilização para que os profissionais se conscientizem quanto a essa possibilidade, já que 70% das declarações do imposto de renda passam pelas mãos dos contadores. Nós temos essa função social de explicar para o empresário, para o contribuinte de maneira geral, nosso cliente ou não, que é muito simples, ele vai estar fazendo o bem e vai estar deduzindo o valor que ele poderia estar pagando a maior.